Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2023 aqui no canal, sejam bem-vindos aqui a Yas Marina, Abu Dhabi, esse último GP né, final dessa temporada, onde a gente está tentando também, além do nosso inédito 2023, claro, no MyTeam, nosso primeiro título né galera, vocês me corrigem se estiver errado, nós também estamos tentando pela primeira vez o campeonato de equipes, de construtores né, e está pau a pau galera, está bem, bem, bem concorrido aí com a Ferrari tá, então sejam bem-vindos, deixa o like, comenta, basicamente a gente não tem nada para fazer aqui, a gente está com 8 milhões e 700, que é o dinheiro para contratar o Senna, né, o legal que foi corrigido o bug realmente foi porque como a gente recebeu o jogo antes, e nós iniciamos o jogo antes de ter alguns consertos, a contratação estava acontecendo no último GP, não na virada da temporada que é o certo, você não contrata um piloto para na última temporada, na última corrida deixar né, ele vai normalmente até o final da temporada, só se ele fizer uma grande cagada né, aí gira o ano, gira uma nova temporada, aí você faz novas contratações, então agora está bem certinho né, nós somos o quarto carro, aqui a gente não tem nada mais para colocar, porque nós estamos nível 2 né, e a galera aqui pelo jeito já está nível 3, isso é legal, porque a gente está com a dificuldade no talo, e isso torna um pouquinho mais difícil, o que eu puder deixar mais difícil eu vou deixar, se não, se ficar muito fácil, acaba ficando mais maçante, então é legal que pelo menos aí, temos 3 equipes que a gente possa brigar né, eu espero que esse último GP seja bem, bem interessante, mostrando a qualificação para vocês, nós estamos com 20 pontos à frente da Ferrari tá, então a gente precisa de um bom resultado, de uma boa qualificação em Abu Dhabi. Nessa pista os caras andam demais tá, então no treino livre ali eu não consegui entrar entre os 10 tá, mas eu acho que eu estou rápido, mas infelizmente eles estão mais né, então vou mostrar para vocês o setup, é um carrinho bem gostoso de pilotar, bem na mão, e vamos tentar fazer o melhor aqui hoje, se não a gente faz na corrida. Não, não acredito, 21 anos, eu estava fazendo 23 baixo, mas no limite cara, no limite, e no TL3 eu botei potência máxima de motor. Eu não sei aonde eu posso ter tirado, tinha um lugar ali, um cotovelo que eu estava usando o quarto e eu usei terceira, sabe, e eu odeio essa patinada no final, se não ia ser um 21.7, 21.6, estou bem feliz galera, bem feliz, a gente está jogando no 105 tá, essa temporada quase inteira no 105, algumas e 110, potência máxima do jogo tá, eu estou bem orgulhoso, isso aconteceu, vocês viram né, não estou falando, o jogo está falando por mim, as gravações, né, logo após o volante eu me senti bem mais confiante, e a gente começou a torar mesmo, dificuldade, e vocês viram né, o meu controle na chuva, meu controle na pista, então tudo melhorou graças a esse moza maravilhoso aí. De novo, aquela patinação galera, aquela patinação no final, eu não sei se estou trazendo pneu sujo ou é, falta de qualidade do piloto mesmo, que está emocionando ali para acelerar antes né, segunda vez que eu patino ali, mas o tempo foi bom tá, a gente baixou um 10, né, eu acho que o meu tempo máximo é 21.5, sabe, o meu limite, e 21.6 sem patinar, mas dá para a gente regular algumas coisinhas eu acho, cara, vamos ver se a gente acerta aquela volta maravilhosa. só 30 segundos para terminar o treino melhor começo até agora, temos que acertar essa frenagem e essa saída, é importantíssimo, apertamos, não sei se abri muito, mas entrei rápido, Nossa galera do céu Meu recorde galera 21-3 Eu fiz a minha volta perfeita aqui galera Eu fiz 21-3 Record no O mozão no meu coração Esse mozão é maravilhoso Eu te amo É, mas tá complicado Complicou Caramba Galera, vamos fazer as contas comigo 25 mais volta rápida deles Eu tenho que tirar essa volta rápida Nem que eu coloque um pneu vermelho Na segunda perna Eu tenho que tirar esse 1 ponto deles 25 mais 1 ponto 26, se eles ficarem em segundo que é 18 Dá? 36 44 44 44 pontos Tira 20 que a gente fez no campeonato 24 A gente tem que fazer 24 pontos no mínimo Eu acho que terceiro e quarto daria galera Terceiro e quarto eu acho que daria né Não, não dá também Tá na mão da Ferrari Mas eu vou fazer o possível Vamos lá A minha parte eu fiz Se a gente não conseguiu É o companheirinho ali A minha parte eu fiz Perfeito galera Tiramos uma Ferrari Vem massa Tem que dar tudo aqui Pra gente conseguir abrir asa Com esses caras da frente aí A gente tá ferrado Tá porque meu pneu vai melhorar lá Pela terceira volta O dele já tá bom né E se o Russell não colar E não conseguir Aí ferrou Quenta pneu E pior que eu tenho que guardar pneu Que eu já vou contar pra vocês A cagada A equipe queria que eu fizesse Branco e amarelo Duro e amarelo Mas eu não tenho como fazer A volta rápida desse jeito Aí eu decidi fazer Branco e vermelho A gente tem que torcer Pra sempre ticar Galera A gente tem que torcer Pra eu conseguir Economizar pneu Tá Tô rápido Tá Primeiro setor é meu Só que olha quem tá chegando Leclerc de amarelo Tem que logo ir embora Se não Vai por fora mesmo Vai por fora mesmo Bom trabalho Essa é a nova volta Mais rápida da corrida Vou abrir Vocês viram que eu passei a 0,9 Ah galera Vocês viram que eu passei a 0,9 Meu Tem que gastar tudo aqui Porra Que cagada Mano Eu nem forcei Porque eu achei que tava de boa Gastei tudo Gastei tudo Fique olhando no tempo, olha. 0,8. Vem roubar agora, vem roubar agora, vem. Descarrega agora, hein? Aleluia! E eu acho que o Russell não abriu. Passei um segundo. Que corrida, meus amigos! Que corrida! Eu vou precisar muito desse DRS. Se não, eu não vou conseguir ter pneu. Nem tempo para chegar na Ferrari, olha. Eu estou usando energia aqui para poder... Ela está muito mais rápida aqui, gente. Estou usando energia ali para poder chegar nela. Pelo jeito, eles apostaram no size, né? Porque a diferença do size para o Leclerc é absurda. Que corrida. Que corrida. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Minha melhor volta, sem energia, hein? Vai ajudar muito. Minha melhor volta, sem energia, hein? Minha melhor volta, sem energia, sem energia, sem energia, sem energia, sem energia, sem energia. Só quem tá vindo. E o Bassa tá lá atrás. ou ele tá aí suspeita que a gente vai contratar o Sena, né? Fiquei! Coisa linda! Será que vai dar o pneu, galera? Preciso de 12 voltas com ele! Não! 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 E agora o que eu faço? Paro junto? Será que ele vai ficar preso? O meu sonho é que ele fique preso se ele botar pneu duro. Eu não consigo entender, cara. Meu pé é a mesma coisa. Deve ser o efeito do vácuo. Não estou emocionado. É bem tranquilo, mas não dá para entender essas coisas. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Quase que eu vou ali. Boa. Pelo menos ele vai parar antes. Felipe nos boxes. Ele vai fazer bem estratégia da equipe, tá, galera? Que é botar pneu... Usar o duro rápido para botar o amarelo até o final. Ele vem rápido, tá? É essa que eu ia fazer. Como que eu ia seguir esse cara com pneu duro? Mais duas voltas, galera. É isso que eu preciso. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí Boa, eles não estão parando Será que eles vão fazer a mesma que a minha? Dá no limite, mas é difícil Eu tô vendo que ele tá dando uma patinada já Se ele não entrar nessa Aí eu passo pra entrar primeiro no box Vou entrar milhão no box Vê como estratégia é tudo, galera Mas eu acho que ele vai agora Não foi, então vou passar, tá, galera? Sua janela de pitstop está aberta Jogar errado Passar lá na outra O combustível vai dar de boa Dá, bateu Filha da mãe Quase que ele me roda Encontrou roda por roda Por fora, galera Meu amigo do céu Tá direto da íntegra pra vocês Que final Vamos lá, time e equipe Não pode ferrar isso, botão Sai, sai, sai agora Uh Cadê outra Ferrari? Tá vindo Vamos receber uma punição por direção Russell fez undercut, hein Russell tá em primeiro Filha da mãe As duas Ferraris estão juntas Galera, não vale a pena brigar com elas Elas são muito mais fortes E aí aqui Fica em cima Qualquer errinho é a sua chance Eu vou economizando o pneu amarelo E tento passar no final E vamos ver se ela consegue Gastar tudo pra chegar lá no Russell, entendeu? Não adianta eu tentar passar agora Não vou Eu tenho poucas Tem muita volta pra dar com esse pneu E o ritmo deles vai ser muito absurdo É... Eu dando DRS pra eles e gastando tudo Aí eu ferrei meu pneu Eu ferrei tudo E eles foram embora Eu tenho que tá marcando eles aqui, entendeu? O bosta do massa lá Do massa virtual Que eu adoro massa real É... Eu não tá fazendo porra nenhuma E a gente vai aqui Eu sou o único louco assim Tem que fazer uma volta rápida ainda Certo, precisamos passar aqui Use o botão de ultrapassagem Use o botão de ultrapassagem Eu vou desobedecer o meu box Vamos ver o tempo, né galera? Ele tá a... 2.7 Vamos ver se vai cair Eu não olhei antes pra saber Boa Ficou, galera O Russell ganhando ia ser ótimo Aí a gente é campeão Sua vantagem sobre o companheiro de equipe É de 16.4 segundos Droga, ele também vai abrir Galera, vou tentar fazer a volta rápida nessa Se for pra passar eu faço Depois eu deixo ele passar E recarrego Pra eu ter esse pontinho Enquanto o pneu ainda tá bom Não sou louco de passar ali Quero esse DRS também Boa manobra Ótimo trabalho Boa, tirei mais por pouquinho Mais rápida da corrida até agora Tá voltando a abrir, entendeu? Então eu acho que a Ferrari tem o ritmo melhor pra passar Vai, se for pra passar vai, vai, vai Estão tentando me tirar Assim é bem melhor, tá galera O Russell ganhando é bem melhor, tá Eu tô com ponto extra Queria entender o que o massa pesca esse carro dele Vai, vai embora Vai embora, Russell Vai embora, vai embora Meu, pensa num cara agoniado, meu Vai, vai, vai Agora vou pegar teu vato Meu, vai dar cagada isso aqui Tá louco, vai deixar Deixa eles brigando aí Meu, essa vai ser a foto da Thumb E tá fazendo com que o Russell vá embora E não tem mais nada de eu consigo fazer 19 pontos Vocês viram o que eu fiz, né Deixei ele passar na linha antes Aqui é só na estratégia, meu irmão Isso fecha caramba, isso é Ferrari, porra Nossa, eles viram que era pra bater, mano Vocês viram? Meu, o que vocês estão vendo, galera? Não tá escrito O que vocês estão vendo? Não tá escrito, cara Esse é o Supra Sumo, mano Que corrida Mais emocionante e mais legal do canal Eu não cortei um minuto Acabei de tomar banho Tô molhado já, galera Tá suado Use mais um botão de ultrapassagem Hora de gastar parte dessa energia Tá exatamente como nós queríamos, tá? Então não pode deixar ele abrir Tem combustível para cerca de 3 voltas Cadê o Massa? Olha onde o Massa tá, velho Segurando uma fila lá longe Ah, vai embora do time Ah, vai embora O Massa ninguém pega mais Algumas informações sobre Tsunoda Ele está com um problema sério no carro Parece que está no lugar Parece que não tem mais pneu Última volta? Galera, eu não sabia que era a última Se não eu tinha forçado mais Não acredito que é a última Ah, eles tocaram o pé agora Meu amigo Olha que a Ferrari acelerou agora Para conseguir essa pontuação Eu não fiz a conta Não sei se a gente é campeão Não ia conseguir pegar mesmo Ok, tudo limpo A gente tem 20 Mais uns 15 que eu fiz aqui 35 35 eles não fazem, galera É 18 ali Eles vão fazer uns 30 no máximo A gente é campeão Para ser perfeito Eu tinha que ter me ligado Que era a última volta E ter tentado pelo menos passar Mas olha o meu pneu, galera Olha Eles estão muito mais rápidos agora Passou dos 30 já era Vem, time Vem, time Porra, que briga com a Ferrari, molecada Caramba Se não for piloto do dia Tá doido Essa temporada foi cheia de altos e baixos Uh, acabou a água, droga Rapaz, galera do céu Tirar até o chapéu aqui, o boné Boa, Russell Coisa ali, na minha cabeça eram 22 voltas Aí quando eu vi 20 e 20 eu falei Uh Mas tudo bem Foi linda Muito show Boa, Russell Vamos lá ver a gente no pódio E vamos ver E é só confirmar, né Coisa linda Foi muito legal, galera Muito legal Corrida mais emocionante Mais divertida Aumenta a sua liderança no campeonato Vamos conversar, Anthony Quem você acha que está no par E o melhor piloto do dia Não tem uma menor dúvida Só que 36, campeão Que performance Ele tem todo o direito de estar orgulhoso Com o que conquistou hoje na pista Vamos dar uma olhada em como está a situação No campeonato de construtores Bom Que final para mais um fim de semana de corrida Agradecemos Eles nem comentaram, mano Galera Nós somos campeões de construtores Por 6 pontos 6 pontos, tá O Massa chegou em Em oitavo no campeonato Ele fez 175 Eu fiz quase 500 O dobro dele Que eu espero que a gente consiga corrigir E nessa corrida Olha como a equipe boa faz 349, 315 A Ferrari detonou Os dois andaram 13º Para o Massa Ainda consegui fazer a volta mais rápida Estratégia perfeita Galera Espero muito que vocês tenham gostado Eu fico muito feliz De trazer um vídeo com essa qualidade Com esse nível Agradecer, cara A Kings E a Moza também Por esse presente Que está fazendo trazer um nível Muito alto para vocês Me superando Me divertindo Acho que vocês conseguem ver pela gravação Vamos para a próxima temporada Espero que vocês tenham curtido Gostado Obrigado pelo apoio Rafa Bíblia ficando por aqui Aquele abraço Vem aqui com Deus Tamo junto Valeu Fui